Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma regra no objetivo, no propósito de que você possa fazer uma boa interpretação da palavra do Senhor. A regra da qual estamos falando hoje é a do bom senso. Cada leitor, cada irmão, diante do texto bíblico, deve entender que ele envolve a gramática, ele envolve cultura, ele envolve o tempo. Assim, para que você possa compreender tudo isto, Deus te capacitou com o bom senso. O bom senso te ajuda não somente a compreender essa realidade, esse universo bíblico, mas também evitar o ridículo. Esse bom senso reúne tanto a razão como também a sabedoria. E isso deve estar subordinado ao nosso Deus Todo-Poderoso. Para que você não se torne um racionalista, para que você não interprete como você quiser, mas que você se renda sempre ao querer de Deus. Essa regra do bom senso, ela me ajuda a perceber o que era uma cultura para os povos antigos, o que está falando para nós hoje, o que a palavra tem para mim lá no tempo antigo, como princípio. E assim, você vai saber também, pela regra do bom senso, o que é literal, você vai saber pela regra do bom senso, o que é figurado. Eu vou apenas pontuar um exemplo aqui para vocês. Quando nós lemos Gênesis capítulo 12, a Bíblia fala da bênção de Abraão, que envolve o ato de dar a terra para o povo de Deus. O bom senso me ajuda a entender que hoje a igreja não tem promessa de terra, mas ela tem promessa dos céus, a pátria que o cristão vai morar. Há muitas coisas que a regra do bom senso, ela vai me ajudar a entender e a compreender perfeitamente. Vou dar aqui outro exemplo. Deuteronômio tinha a regra, tinha a lei, que caso um filho não obedecesse o pai, a mãe, era levado para os anciãos e ali tinha a sentença de morte. Hoje, não precisa mais isso. Agora, ficou um princípio estabelecido. Qual? O filho que não obedece o pai sofre graves consequências. Então, o bom senso ajuda você a evitar o ridículo e te ajuda a compreender aquilo que realmente o texto quer dizer. Deus te abençoe.